Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, se você está aí com a sua Bíblia, abra ela junto comigo ou ligue a sua Bíblia junto comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, eu quero ler do verso 17 até o verso de número 26. É uma passagem muito conhecida, fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, essa passagem também está registrada em Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12, o tema da ministração é, amigos são caminho para Cristo, amigos são um caminho para Cristo, esse é o tema da nossa ministração, Lucas 5, 17 ao 26 diz assim, certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali, fariseus, mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isto por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura, até no meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que mais é fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, perguntou, pegue a sua maca e vá para casa, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. A Bíblia, ela é repleta de histórias fantásticas. A cura do paralítico de Cafarnaum é uma dessas histórias que enche o nosso coração, renova a nossa fé. Essa é uma cena que vai evidenciar a divindade de Jesus de forma cinematográfica. Essa é uma das passagens das muitas histórias que a Bíblia nos traz, que enche o nosso coração de fé. Isso também deixa muito claro que Jesus tinha prazer em atender a necessidade dos aflitos. Você vai ver que não só isso, mas chamava a atenção de Jesus, atitudes de fé como a atitude desses quatro amigos que carregaram um amigo até a presença de Jesus, um amigo paralítico. Então, Jesus, ele era comovido por isso. Ele se comovia com a dor do necessitado. Ele era tocado por atitudes de fé como a atitude desses quatro amigos. Pensa, gente, uma cena cinematográfica. O contexto aqui se dá na casa de Simão Pedro. Jesus está na casa de Simão Pedro. A notícia que Jesus está em Cafarnaum se espalha por toda a cidade. Então, o povo se direciona pra casa de Pedro, uma grande multidão, ao ponto de interditar a passagem. Ninguém conseguia entrar e nem sair mais da casa de Pedro, de tanta gente que aglomerou ali pra ouvir Jesus falar. E aí, no meio dessa multidão, vai chegar quatro homens carregando um homem em uma maca. No meio desse contexto aparece essa cena. Surge esses quatro homens carregando. Eles também receberam a notícia que Jesus estava em Cafarnaum. Agora, eles estão junto da multidão e um desejo ardente no coração de levar o amigo até a presença de Jesus. Mas, por conta da multidão, o caminho estava obstruído. Não tinha como chegar até ele. Porque eles tentaram se aproximar, mas a multidão os impediam de chegar até Jesus. E nem todos têm essa sensibilidade de olhar e ver a necessidade do outro, se compadecer, sentir a dor como aquele que vive a dor. Então, eles não conseguem, de maneira normal, em vias normais, eles não conseguem fazer com que o paralítico chegue até Jesus. Porque ali no meio, existiam outras pessoas que também tinham o interesse de estar diante de Jesus pra resolver os seus problemas, as suas necessidades. Então, eles não conseguem chegar até Jesus. E eles vão ter uma brilhante ideia. Mas, aqui, já de início, me chama a atenção dois pontos extremamente importantes. Dois pontos. Já no início da nossa ministração, dois pontos importantes. O primeiro, a multidão é egoísta. Ela não está preocupada com as suas necessidades. A preocupação dela é com o interesse próprio, as necessidades dela. A primeira coisa que eu aprendo aqui é isso, que a multidão não está preocupada com as minhas dificuldades, com as minhas necessidades. A segunda coisa que eu aprendo aqui, tenha amigos que te levem pra perto de Jesus. Grave isso no seu coração. É muito claro isso no texto. Tenha amigos que te levem pra perto de Jesus. Ou seja, tenha amigos que seja um caminho pra Jesus. E fuja da multidão. O caminho aqui pra Jesus é um caminho obstruído, com obstáculos, com muitas dificuldades. Então, era extremamente difícil que eles conseguissem chegar até Jesus, por conta da insensibilidade da multidão. Só que aí a gente vê, surge esses quatro personagens. Surge essa figura dos quatro amigos, que diferente da multidão, estavam sensíveis à necessidade do outro, do próximo. Eles se compadeceram de um amigo que passava por uma necessidade. E aí é lindo que esses quatro amigos, eles vão tomar uma ação, porque às vezes nós olhamos para os nossos amigos passando dificuldade. Às vezes a gente até se compadece, mas a gente não age. A gente fala para os nossos amigos, eu estou orando por você. Só que oração é orar e ação. Então, eu preciso orar e agir em favor dele. É isso que esses amigos fizeram. Eles disseram, olha, nós estamos orando por você. E orar para nós é orar e ação. Então, nós queremos carregar você até a presença de Jesus, porque nós cremos que Jesus pode curar a sua paralisia. Olha a importância de nós termos amigos que nos levam até a presença de Jesus. Porque vai ter momentos da vida que nós seremos tomados por uma paralisia ou por uma situação que nós não conseguiremos nem caminhar. Mas quando nós temos amigos que nos levam até Jesus, isso é uma bênção. Por quê? Porque na minha fraqueza, na minha limitação tem aqueles que caminham junto comigo. Esse momento aqui, o paralítico não podia caminhar, mas ele tinha amigos que caminharam por ele. Então, você precisa, se você, a Bíblia diz que aquele que não caiu, cuide para que não caia. Então, você vai passar por dificuldade em algum momento. Talvez uma fraqueza, uma situação que te paralise. Se você tiver amigos que são caminho para Deus, amigos que caminham por você, você está guardado em Cristo. Então, caminhos que me levam para Cristo são amigos que me aproximam de Jesus, me aproximam de Cristo. Então, a importância. A multidão não está preocupada com isso. E hoje, às vezes, nós estamos tão preocupados com a multidão, em agradar a multidão e a gente esquece de cultivar bons amigos. Então, fuja da multidão e tenha amigos que te levem para perto de Jesus. Então, chama a atenção essa sensibilidade deles. Eles se compadeceram. Eles estão agindo agora. E o interessante aqui é que, nesse momento, eles estão falando o seguinte, olha, eu abro mão das minhas necessidades. Eu abro mão das minhas vontades. Tudo aquilo que eu poderia pedir para Jesus, para levar o meu amigo diante dele. Essa palavra, ela é muito pertinente para os nossos dias. Nós estamos falando de um paralítico que sofria de uma paralisia física. Mas, hoje, é muito comum nós vermos pessoas que sofrem de paralisia emocional e de paralisia espiritual. Por isso que eu digo que é extremamente pertinente para os nossos dias. Quando falamos de paralisia emocional, estamos falando de uma paralisia que para a nossa vida. Depressão, medo, insegurança, complexo de inferioridade, frustrações, afetividade, a falta de afetividade, carência afetividade, medo, culpa, sentimentos que nos paralisam, nos travam. Então, hoje, é muito comum nós nos depararmos com pessoas que estão paralíticas emocionalmente, paralíticas espiritualmente. Quando falamos de uma paralisia espiritual, normalmente nós estamos falando de pessoas que se depararam com lutas tão grandes, tão grandes que isso acabou minando a sua fé, a sua espiritualidade, o contato, o relacionamento com Deus. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas. Não existe um ser humano vivo na face da terra que não tenha passado ou não esteja passando por dificuldade em alguma área da vida. Não tem. Até por conta disso, quando alguém pergunta para mim, Tiago, está tudo bem? Hoje eu respondo, comigo vai tudo bem. Por quê? Porque tudo é muita coisa, não tem como a gente estar bem em tudo. Então, ora estamos enfrentando dificuldade em uma área da vida, em outra hora estamos enfrentando em outra área da nossa vida. E às vezes, as lutas são tão grandes, o embate é tão grande, e isso começa a minar a nossa fé. E aí vai nos paralisando aos poucos, quando nós nos damos conta, por conta de uma luta que ainda não vencemos. Nós estamos paralisados espiritualmente, porque como ser humano, a nossa visão é muito limitada. Ainda que a gente esteja servindo o nosso Deus, e aí isso às vezes dá nó na cabeça, a gente fala assim, mas eu estou fazendo tudo certo, eu tenho servido a Deus, dedicado a minha vida ao reino. Por que é que eu estou passando por isso? Então, mesmo quando nós fazemos as coisas, e na nossa cabeça está tudo certo, é possível a gente passar por luta e por dificuldade. Mas por conta da nossa visão humana, muito limitada, a gente não consegue entender qual que é o propósito de Deus, diante do que nós estamos passando, a gente enxerga só o hoje, só o agora, a gente não consegue avançar. Por conta da nossa visão periférica, limitada, nós tiramos conclusões equivocadas, pensamos que Deus nos abandonou, pensamos que existe algo de errado, o que eu fiz de errado, quando na verdade é só um processo, Deus te preparando para algo melhor. Então, as lutas, na verdade, tem como propósito aumentar, intensificar a nossa espiritualidade, mover a gente muito mais no espiritual. Mas quando nós olhamos de forma periférica, tiramos conclusões superficiais, nós nos deparamos com lutas intensas, às vezes começamos a deixar a nossa fé se esvair, nós começamos a nos entregar, e aí nos deparamos com pessoas que estão paralisadas espiritualmente, pessoas que estão paralisadas emocionalmente. É muito comum em nossos dias, encerramos o mês de setembro e falamos sobre essa questão em setembro, sobre doenças da alma, doenças que têm paralisado muitas pessoas, depressão, medo, insegurança, autoestima baixa, frustrações, tudo isso têm paralisado. Então, eu digo que é extremamente importante nós, nesse tempo, desenvolvermos amizades que nos levem para Jesus. Porque essas paralisias vão além da nossa capacidade humana de resolver problemas. Existem paralisias que somente Jesus pode curar. e basta apenas uma palavra. Então, você precisa de amigos que te levem até Jesus. Se você se vê na condição de paralítico, você reconhece isso. Porque é preciso humildade para reconhecer, dizer, de fato, eu reconheço que espiritualmente eu estou paralisado. olhando para trás, eu me via muito mais ativo espiritualmente falando. Eu me via muito mais ativo emocionalmente falando. Hoje eu não consigo avançar. Se você tem humildade para reconhecer que você hoje está paralisado, você é um paralítico, eu quero te dizer que você precisa de amigos que te levem até Jesus. Porque Jesus pode curar essa paralisia. Quantas pessoas estão hoje em casa trancadas por conta do medo que foi gerado decorrente da pandemia que nós estamos enfrentando, porque ainda não acabou. Quantas pessoas que estão em casa e trancadas por trauma, pessoas que perderam um ente querido. Tudo isso travou, paralisou muita gente emocionalmente. Mas também existem pessoas que estão paralisadas em casa. Estão em casa paralisadas espiritualmente. Porque a gente ficou algum tempo sem ir para a igreja. Essa quarentena estendida acabou minando a fé e a esperança de muita gente. Então, pessoas que estão em casa, se você se vê na condição, se você tem humildade para reconhecer isso olhando para os seus dias que já se passaram, você consegue dizer, de fato, eu fui tomado por essa paralisia. Porque essa quarentena estendida evitou que muita gente fosse contaminada pelo vírus. Mas teve pessoas que não foram contaminadas pelo vírus, mas se tornaram paralíticos emocionais, se tornaram paralíticos emocionais. Se você se vê nessa condição, se você reconhece isso, deixa eu dizer algo para você, você precisa de amigos que te levem até Jesus. Porque Ele pode curar essa paralisia. É interessante que a gente, às vezes, até tem amigos assim, a gente fica com medo de mandar uma mensagem, de ligar, porque sabemos que se nós ligarmos, e eles tiverem noção do que nós estamos passando, eles vão nos colocar numa maca e levar para a presença de Jesus, na certeza, na fé, que Jesus pode curar essa paralisia. Então, se você se vê na condição de paralítico, você precisa de ajuda. E você pode ligar para alguém e dizer, olha, me ajude, porque emocionalmente eu reconheço que eu estou paralisado, eu estou com medo, eu estou frustrado, eu estou ferido, eu não consigo avançar. Nós já estamos voltando aos poucos as atividades, e você não tem conseguido acompanhar o ritmo? Então, talvez você tenha se tornado um paralítico, e você precisa pedir ajuda. Você precisa ligar para um amigo, você precisa ligar para os seus pastores, você precisa ligar para o seu líder de célula e dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Talvez, você não se vê como um paralítico, você vai dizer, Tiago, graças a Deus, eu não fui tomado por essa paralisia. Então, para você, a minha mensagem é diferente. Se você não foi tomado por essa paralisia, então eu quero dizer que você tem uma responsabilidade, você tem amigos, que estão passando por paralisia. Então, leve eles até Jesus. Então, para quem está na condição de paralítico, você precisa de amigos que te levem até Jesus. E se você não é um paralítico, você precisa levar os seus amigos até Jesus. Porque não tem meio termo, ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso ajudar. Se você gravar isso no seu coração, e você passar os próximos dias refletindo sobre isso, eu não tenho dúvida que Deus vai ministrar no seu coração, e vai direcionar você a ajudar pessoas nesse tempo. Então, você precisa entender, grave isso, ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso ajudar. Se eu preciso de ajuda, Deus me dê um coração humilde, para reconhecer e pedir ajuda para o outro. Então, se eu preciso de ajuda, a minha oração é Deus, me dê um coração humilde, para reconhecer isso, e pedir ajuda para o outro. Agora, se você não precisa de ajuda nesse momento, a sua oração tem que ser Deus, me dê força, para carregar os meus amigos paralíticos, até a presença de Jesus, porque eu sei que se eu levar, Jesus fará algo. Então, ou eu peço humildade, para pedir ajuda, ou eu peço força para caminhar, e levar os meus amigos até Jesus. Existem, em nossos dias, muitas pessoas que estão vivendo, escravas, dessa paralisia emocional e espiritual. E a vida é essa dinâmica, ora, eu ajudo, ora, eu sou ajudado. Essa é a dinâmica da vida. Talvez você está em casa, e você está paralisado, você reconhece isso, só que você tem dificuldade de pedir ajuda, porque durante muito tempo, você foi a pessoa que ajudou muitas pessoas. Então, hoje é dia de você ter humildade, e falar, ora, eu ajudo, e ora, eu sou ajudado. Hoje, Deus, me dê dessa humildade, eu preciso de ajuda. Então, ora, eu ajudo, e ora, eu preciso ser ajudado. Ou você está precisando de ajuda, ou você precisa ajudar. É isso que o texto ensina. Existem pessoas que não vão conseguir caminhar sozinhas, até a presença de Jesus. Porque, às vezes, é fácil a gente olhar e falar, aquela dali não quer nada com nada. Não. Às vezes, ela até quer, mas ela não tem força para caminhar. E, nesse momento, nós precisamos caminhar por ela, por eles. precisamos discernir quem sou eu no cenário brasileiro de pandemia em 2021. Eu sou aquele que preciso de ajuda, ou aquele que precisa ajudar? Quem sou eu no cenário comunidade, a nossa igreja evangélica? Eu estou no momento que eu preciso de ajuda, ou eu preciso ajudar? Se você pode ajudar, então ajude. Faça isso. Você estará abençoando a vida do seu pastor. Porque a Bíblia diz que, quando eu posso fazer e eu não faço, já pequei. Então, não é pecado precisar de ajuda e pedir ajuda. Não é pecado precisar de ajuda e pedir ajuda. Pecado é você ter condições de ajudar e não ajudar. Isso é pecado. Então, ou eu preciso de ajuda e eu vou clamar por ajuda, ou eu preciso ajudar. Eu vou ajudar. Então, é lindo ver esses quatro amigos, eles se juntarem, porque tem coisa que você vai conseguir fazer sozinho, mas tem coisa que você vai precisar de ajuda. Então, para carregar um amigo, talvez você não consiga carregar sozinho. Peça ajuda. Porque se um deles tivesse tentado carregar sozinho, talvez na metade do caminho, ele não teria suportado o peso e ficariam os dois na metade do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, você quer resolver o problema de um amigo sozinho. Peça discernimento para Deus. Tem situações que a gente precisa de amigos para ajudar. Eu vejo muitas pessoas que tentam ajudar os amigos, só que o peso é muito e ele vai tentar sozinho. Ele não consegue ajudar o amigo e ele ainda se machuca. Agora, nós temos dois machucados. Temos dois feridos. Então, peça discernimento para Deus. Se você identificar, existe um amigo precisando de ajuda ou se ele pediu de ajuda, peça discernimento. Deus, isso aqui eu faço sozinho ou isso daqui nós precisamos trabalhar em conjunto. Precisamos de mais pessoas trabalhando nisso. Então, me chama a atenção. Eles se juntaram como amigos para carregar um amigo até a presença de Jesus na certeza que ele faria. Eu acho que essa é uma das orações mais lindas que Deus ouve. Porque esses amigos, eles vão chegar perto de Jesus. Só que eles estão falando assim, ó, eu abri mão das minhas necessidades para que o meu amigo fosse tocado por Jesus e curado por ele. Então, essa, acredito que seja uma oração linda e que Deus gosta de ouvir, é quando nós chegamos para orar e aí Deus fala assim, filho, o que você quer? E aí, a resposta é, pai, eu não vim aqui pedir nada para mim hoje, eu vim aqui apresentar para o meu amigo. Eu vim colocar ele diante da tua presença. Porque eu tenho as minhas necessidades, sim, mas hoje eu vejo que as necessidades dele são maiores do que a minha, nesse momento. Então, eu quero ajudar ele a ficar de pé. é anular o nosso próprio eu para abençoar o próximo. Pai, eu estou fazendo isso porque é isso que eu gostaria que alguém fizesse por mim. E a Bíblia nos orienta a isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça, nesse tempo, o que você gostaria que alguém fizesse por você, se você estivesse passando por uma paralisia. Se você estivesse enfrentando medo, trauma, insegurança, decorrente do que nós vivemos nos últimos dois anos, o que você gostaria que alguém fizesse por você. O que você gostaria que alguém fizesse por você, se você estivesse desempregado e passando dificuldade dentro da sua casa. O que você gostaria que alguém fizesse por você. É exatamente isso que você pensou, que a Bíblia diz que você tem que fazer. Eles fizeram pelo amigo o que talvez eles gostariam que amigos fizessem por eles. A importância de termos amigos que nos levem para Deus. Por quê? Na hora da nossa dificuldade, da nossa angústia, são esses amigos que são ponte, que são caminho para Deus, que vão nos levar adiante daquele que pode solucionar os nossos problemas, aqueles que são para ser solucionário. Porque tem problema que nós vamos arrastar para a vida inteira. Paulo diz, eu tenho um espinho na carne e ele vai pedir para Deus tirar e Deus fala assim, a minha graça te basta. Esse problema vai para a vida inteira, Paulo. mas vai chegar um tempo que você vai entender que na verdade esse problema na prática ele potencializa a sua espiritualidade, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, problemas, angústias, medo, tudo isso é tratado. Então é lindo ver esse comportamento e que seja esse o nosso, que Deus nos dê esse coração. Então, eles levam um amigo, não tem como romper a multidão, mas eles estavam determinados que eles iam fazer o amigo chegar na presença de Jesus. Por quê? Havia uma convicção, se ele chegar na presença de Jesus, Jesus vai curar ele. Então eles dão um jeito, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Talvez você já pensou em um amigo que precisa de ajuda e aí é automático a gente começa a argumentar, dar desculpas, por que é que eu não faço pelo meu amigo o que precisa ser feito por ele? Por que é que eu não faço? Então quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Esses amigos não deram uma desculpa, eles deram um jeito. já que a gente não vai conseguir passar pela multidão, vamos dar um jeito de subir na casa, tirar as telhas, vamos descer ele com corda, a maca com corda, na presença de Jesus. Ele desce na presença de Jesus, Jesus é tocado pela atitude de fé dos amigos e pela fé do paralítico. Porque se ele não tivesse fé, ele tinha se recusado a ser levado pelos amigos. Então aqui é a fé dos amigos através da ação deles e a fé do paralítico. Quando Jesus olha para isso, ele vê a necessidade daquele homem, ele vê a fé dos amigos. Isso toca o coração de Jesus. Aí ele olha e fala assim, seus pecados estão perdoados. Vai gerar indignação nos homens da lei, os fariseus. Vai gerar uma certa indignação. Aí Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda. Aí Jesus vira para ele e diz, filho, levanta, toma a sua cama e vá para a sua casa. Imediatamente o texto diz que ele se levantou, ele tomou a sua maca e foi para a sua casa. Imediatamente ele fez isso. Mas sabe o que me chama atenção para nós encerrarmos? Me chama atenção que Jesus fala para ele, filho, levanta, pega a sua maca, agora vai para a sua casa. Sabe por que Jesus disse isso para ele? Pega a sua cama, a sua maca e vai para a sua casa? Jesus disse para ele, volta da onde você veio, porque da onde você veio existem outros paralíticos. Ora você é ajudado, ora você ajuda, então quando Jesus fala para ele, pega e vai para a sua casa, ele está dizendo, ora, agora você volta e vai ajudar alguém. Da onde você saiu existem outros paralíticos, então pega a tua cama, agora que você está andando, volta para lá, agora você volta para cá, não na condição de paralítico, mas de um amigo, trazendo outro amigo que precisa também ser curado da paralisia. Então vai para a tua casa, lembra da tua origem, da onde você saiu, aonde você chegou, foi curado, agora volta lá, porque da onde você vem tem muito mais paralíticos que precisam ser carregados até a presença de Jesus para ser curado. alguém te carregou até a presença de Jesus, talvez os seus pais te carregaram, talvez você foi alcançado por um amigo, agora que você está são, agora que você está curado, que você não é mais um paralítico, o que Jesus está falando é, volta lá agora, porque ora você é ajudado, ora você ajuda, talvez você passou por isso, por depressão, por medo, você venceu tudo isso, Jesus restaurou, hoje você é uma pessoa corajosa, hoje você é uma pessoa alegre, Jesus, ele te colocou de pé, te deu uma nova vida, agora ele está falando, olha, volta lá, na onde Jesus? Nessa mesma situação que você enfrentou, existe alguém lá que precisa de ajuda, então eu encerro, dizendo o seguinte para você, tenha amigos, que te levem para perto de Jesus, quando você estiver passando por dificuldade, mas também seja amigo para os seus amigos, que levem eles até Jesus, quando eles estiverem passando por necessidade, então tenha amigos que seja um caminho até Jesus, mas seja você também esse caminho, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, por essa noite, o meu desafio para você essa semana que vai se iniciar é isso, faça essa avaliação, eu estou no momento de ajudar ou de ser ajudado, faça isso, faça isso, faça pelo outro aquilo que você gostaria de fazer, eu desafio você mesmo nessa semana, você avaliar situações que você pode fazer algo, situações que às vezes são impossíveis, improváveis, você vai dizer, não tem muito o que fazer, tem, tem que fazer sim, porque talvez olharam para esse paralítico e falaram, não tem mais o que fazer, eles diante de uma impossibilidade, da dificuldade desse homem em andar, caminhar, eles disseram, não, tem sim, eu vou levar até Jesus, então seja você nesse tempo, o meu desafio é, pense, como você gostaria de estar sendo tratado, se você estivesse passando por dificuldades nessa pandemia, como você gostaria de estar sendo ajudado, se você fosse um dos muitos desempregados nessa pandemia, como você gostaria de estar sendo tratado, se alguém da sua família estivesse passando por essa dificuldade de enfrentar um quadro clínico de covid, que gerou complicações, a pessoa está internada, como você gostaria que tratassem a sua família, então faça isso, porque é isso que a Bíblia nos orienta, então tenha amigos que te levem para perto de Jesus, seja o amigo que leve as pessoas para perto de Jesus, vamos orar agradecendo a Deus, Pai te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, por essa palavra que o Senhor compartilhou aos nossos corações, nós queremos pedir Deus que muito mais do que só ouvir essa palavra, que o Senhor nos dê força para praticarmos essa palavra, Senhor e o nosso pedido é que isso já possa ser uma verdade no decorrer da nossa semana, que já possa ser uma verdade ao encerrar desse culto, porque nós podemos encerrar o culto e ligar para um amigo e abençoar a vida dele, mas nós queremos transformar, Deus, essa palavra em algo, Senhor, impactante através das nossas ações, então é verdade sim que nós queremos compartilhar a palavra que foi ministrada nos nossos grupos de WhatsApp, nos grupos, Senhor, que nós temos amigo, queremos compartilhar, mas mais do que isso nós queremos praticar a tua palavra, Senhor, então no decorrer dessa semana, Senhor, nos motive, nos estimule, nos desafie, Senhor, nos tira da zona de conforto, para que a gente possa se mover, que essa palavra seja viva, que ela possa se materializar através das nossas vidas, nós queremos ser ajuda para aqueles que precisam de ajuda, mas para aquilo que nós precisamos de ajuda, nos dê humildade também, Deus, de pedir socorro, de pedir ajuda, Pai, nos conduza no decorrer dessa semana, te agradecemos por mais essa semana que se inicia, que seja uma semana cheia da sua presença, da tua graça, do mover do Espírito nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de darmos testemunhos daquilo que o Senhor já tem feito, que a gente possa profetizar aquilo que o Senhor fará, porque nós cremos que o Senhor ainda fará coisas grandes no decorrer do ano de 2021, Pai, ser conosco, te agradeço pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo o Senhor essa palavra, daqueles que tiraram esse momento para cultuar junto conosco, Pai, que sejam abençoados no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.